O que é isto? Armas douradas, a capa, ah, code 4, bog. Pronto, isto é um jogo de search and destroy, é hardcore. E como podem ver, eu estava sem jogar, estava tratado nos assuntos e os meus colegas morrem e eu fico numa situação de 1 contra 4. E consigo o clutch. Neste jogo aqui, como é hardcore, estou a usar o Select of End, acho que tenho Bandolier, Select of End e Dead Silence, que é um Ninja Pro. Aqui 4x4 é um bocadinho diferente do MW2, porque quem tem fones é muito mais beneficiado, houve-se muito melhores passos. E também é um bocado por causa disso que eu consegui agora este decleto de 1 contra 4 em search. Aqui, como podem ver, as frags neste jogo são como, parecem atletas olímpicos, os jogadores, porque mandam frags de um lado ao outro no mapa e matam, na boa. E ele estava a tentar uma. Pronto, isto é de uma das poucas rondas em que eu morro. Porque neste jogo há um filho da puta de um palhaço que entra para a nossa equipa só para fazer merda. Porque como é hardcore, o gajo tem direito a fazer Team Kill e a única coisa que lhe acontece é morrer, mas nós morremos na mesma. E o gajo, como podem ver, até está com uma pontuação negativa. E eu aviso-o já que ele vai passar o resto do jogo a fazer esta merda, que se torna um bocado irritante. Ah, pronto. Bem, aqui vem, acho que tenta outra vez a granada. Ahm... E aí está, consigo matá-lo. Como podem ver é um bocado estúpido, mas é assim que se joga. Ahm... Pronto, e aqui este mapa, este mapa é o BOGO. Muitos, se vocês começarem a jogar só no MW2, não devem conhecer este mapa. Se calhar os outros mapas se conhecem porque se vê nos outros map packs, este aqui não é tão famoso. Ahm... Este mapa aqui roda muito à volta daquele monte como vem ali no meio. Porque aquele monte dá para tomar cover então e... Dá para ver qual está do lado do mapa. Bem, aqui acho que mata outra vez mais 4 jogadores. Sim, se não me engano, matei 4 já. 8-0. Ahm... Pronto, isto por acaso é este jogo aqui que roube bem. Os gajos eram um bocado de naves da outra equipa. Pronto, e aí está. Ah, o filho da puta mata-nos a todos. Ahm... Pronto. Pá, isto é engraçado. Pá, isto é engraçado. É... Pá, é um dos problemas que este jogo teve. Porque agora no MW2, se não me engano, o Friendly Fire em vez de ser assim é reflete. Então, o que acontece se ele tenta assustar outra vez é que ele só ele é que morria. E aqui mata mais... Mais dois da nossa equipa, o Sardas e o Neto. E pronto, e fica logo, pá, aí 2 contra 6. É uma coisa assim. Uma coisa absurda. Yeah. Ahm... Pronto. E como podem ver, acho que também consigo o clutch agora. É. Pronto, esta arma à capa é alta arma. Era das minhas armas favoritas. E tinha a camuflagem dourada que se não me engano era fazer red tiger em todas as outras Assault Rifles. Isso que é. Que era uma ganda moca, não. Teres as shots todos. Mas a arma ficava demais. É, pronto. Matei 3. Afinal é contra 5. Um contra 5 sim. E aqui os gajos não sei, eles deviam saber o que eu tinha e vi porque estavam-se a esconder. Também não eram assim tão estúpidos como pareciam. E eu também não queria ir para cima deles feito maluco. Para não arriscar. Então decidi ir por dentro de tal. E chamá-los para cá. Porque era só defender. Acho que é incerto basicamente quando é defender um gajo sem saber defender. E quando é atacar um gajo tendo a atacar com calma não pode ir feito estúpido. Feito maluco lá para dentro das bombas. E aqui ouvi o gajo. Vocês não devem conseguir ouvir. Mas aqui quem tinha fones consegue ouvir os gajos atrapar o muro. E aqui também ouvi este. E foi por isso que também consegui o clutch. Porque os gajos estavam jogando sem dead sounds. E mesmo com dead sounds dá para ouvir os passos. Muito bem. É um bocado estúpido. Pronto. E aqui consegui fugir ao time kill outra vez. Mas ele matou outra vez mais de metade da nossa equipa. E está outra vez para ir 2 contra 5 ou 2 contra 4. Uma coisa assim estúpida. Não. E aqui também é diferente da MW2. Aqui os skill-triggers de tipo não acumulam de ronda para ronda. Por isso é impossível chamar um chopper em certos. Por exemplo. Como no MW2 dá para chamar chopper gunners. Essas merdas. Pronto. E aqui acho que é um contra 4. E infelizmente acho que nesta ronda não consegui o clutch. Acho que é a única ronda em que morro aqui. É com muita pena minha. Porque quase consegui. Foi a pena. Vi que o gajos deitado no muro. Mas o outro consegue matar do outro lado do mapa. Com a K-74. E ficamos empatados. 3-3. E aviso-vos já que acabamos de perder o jogo. Por causa do filho da puta do time killer. Que agora consegue matar-se de manhã. É. Mata-me a mim e eu. É errado. E pronto. E fica 2-4-3-6. E o pessoal da nossa equipa está a jogar de Slamper. Por isso também é um pouco difícil. Slamper aqui é muito, muito diferente do MW2. Não tem nada a ver. É muito mais difícil. É preciso muito mais skill. Apá. A minha vida é muito mais divertida de usar. Porque não há uma parte do Slamper Pro. Então demora um boé de tempo. Termina mesmo muito tempo. Isso me torna um pouco mais divertido. Bem pronto. Acho que isto aqui já está a acabar. Este aqui foi só um vídeo mais para entretenimento. Pronto. Sim. Acho que agora espantou a bomba e o Sardes. Há a pistilinha mas acho que não consigo. É pena. Ya. Eu vou fazer o Sardes. Isso é o momento de par. Então. Aqui, o pessoal. Fiquei bem.